Meu amor faz coisas simples Como fogo, faz como fogo E de repente me chamusca E eu o amo assim tão simples Ah, como ele não pode ser? Não sei como ele me ofusca Ele joga quando quer De repente sou seu jogo Ah, ele me joga quando quer Ah, ele joga Que eu queria ser como ele Assim cruel como o mundo Ai, tão simples Que o que ele sabe eu nunca aprendo Eu podia ser mais forte Se quisesse Posso ser muito mais forte Se quisesse Sei ser mais forte Ah, meu amor não me conhece Sei brincar com a minha sorte Ah, como ele não pode saber Abra a porta para a noite Eu também posso brilhar Vejo já tantas promessas Eu também posso brilhar Mas a chave do mundo É ser exatamente assim como ele Oh, cruel como o mundo Ai, tão simples Hum, eu queria ser assim como ele Hum, cruel como o mundo E tão simples A chave do mundo A chave do mundo A chave do mundo O que é isso?